Muito bem, Fábio Leite, ouvintes da Show de Bola News e Rádio Ação FM, conosco nesta grande jornada esportiva. Olha, torcedores ouvintes, a equipe de Iati, depois do empate lá na cidade de Garanhuns contra o Garanhuns Futsal, eu não quero dizer que a equipe de Iati tinha vindo com o sapato alto jogar contra a equipe do Picolé Caicó da cidade de Brejão. Mas vieram muito confiantes os torcedores aqui, a gente sentia no semblante dos jogadores, dos torcedores, que a equipe faria uma boa apresentação hoje e sairia com a vitória aqui no ginásio de esportes da cidade de Iati. Mas a equipe do Picolé Caicó se impôs muito bem durante a partida e fez seu primeiro gol. E a equipe do Iati continuou jogando o mesmo futebol, perdendo várias oportunidades. Um jogo eletrizante, onde terminou o primeiro tempo o placar de dois tentos a dois. Mas no segundo tempo de partida a equipe do Picolé Caicó veio mais determinada em quadra e os jogadores se superaram e fizeram quatro tentos a dois na partida. Justamente, o placar foi justo pelo que apresentou a equipe do Picolé Caicó. O placar foi suficiente durante a metade do segundo tempo, quando já estava vencendo pelo placar de quatro tentos a dois. A equipe se fechou no seu sistema defensivo e deixou que a equipe do Iati encostasse ali no seu sistema defensivo. Mas não foi o suficiente. A equipe perdeu várias oportunidades de gol e, por isso, saiu perdendo pelo placar de quatro tentos a dois, onde deveria ter saído com pelo menos um empate hoje aqui no ginásio de esportes de Iati. É isso, professor. Sabe as palavras. Infelizmente, o Iati teve um volume de jogo muito bom, mas, infelizmente, não conseguiu fazer os gols. Até eu frisava, Zé Wilson, dizer que o time do Iati estava parecendo que estava jogando num campo, não estava jogando numa quadra. Corria muito, muita correria, muita correria, mas pouco definição. Como foi que você viu esse análise? O seu professor já falou e eu gostaria de ouvir você agora falando desse análise seu, como você viu essa derrota da equipe de Iati aqui dentro de casa. Olha, Fábio, primeiramente, boa noite aos amantes do esporte. Segundo, quem fez a diferença foi o jogador Pitbull. Tem mais pré para a equipe de Brejão? Tem. Participa de quase todos os campeonatos. A equipe de Iati entrou bem na partida, empatou o jogo, depois se perdeu. Realmente estava jogando como se estivesse jogando no só site, certo? Não acertou, teve várias oportunidades, poderia até ter ganho o jogo, mas, infelizmente, não foi o seu dia. Saiu perdendo, perdeu em casa, fica difícil agora. Professor, o costume dos meninos estar jogando em campo, pesa quando vem para o salão ou de jeito nenhum? Olha, é verdade que pesa, porque a equipe do futsal não é uma equipe definitiva. Esses jogadores que hoje jogam aqui, como o Binha, como o Disso, o goleiro, são todos jogadores de futebol de campo. O futsal, ele só é temporário, não é uma sequência de campeonatos disputados pela equipe de Iati. Por isso é que ele sente essa dificuldade no futsal. Mas, no entanto, a equipe pode acertar, tem tudo para acertar. Jogou muito bem lá em Garanhuns, porque empatar com o Garanhuns Futsal lá na cidade de Garanhuns, tem que jogar bastante futebol, porque a equipe de Garanhuns é a tradição do futsal pernambucano. Zé Wilson, em relação à Casa Chega, a torcida incentivando a equipe de Iati, isso não contou para ser o sexto jogador em quadra, ou a equipe do Picolé Caicó de Ibrajão veio bem preparada psicologicamente para enfrentar a torcida aqui na cidade de Iati? Olha, jogou bem, jogou melhor. A equipe de Caicó jogou melhor, tomou conta do jogo, mas, infelizmente, é aquilo que eu falei, a equipe de Iati não aproveitou as oportunidades, porque perdeu vários gols, poderia até ter ganho o jogo. Professor Zé Wilson Bezerra, para a gente encerrar mais uma jornada aqui diretamente da cidade de Iati, a show de Bola News, levando a informação do futsal aqui da nossa região, para você que está em casa nesse exato momento nos ouvindo, vamos deixar o convite e convidar a todos para no próximo sábado, a partir das oito e meia da noite, na Escola João Rodrigues Cardoso, participar do grande jogo, é o jogo da vida da equipe de Águas Belas também, precisa ganhar da equipe de Lagedo, ganhando pode ser que avance para a próxima fase da competição. Vamos convidar o pessoal que está nos ouvindo nesse exato momento, para nos acompanhar no próximo sábado. Verdade sim, Fábio Leite, ouvinte da show de Bola News, realmente, no próximo sábado, é a vez da cidade de Águas Belas, e do torcedor também se fazer presente lá no ginásio de esporte, do João Rodrigues Cardoso, para incentivar a equipe de Águas Belas. Fica o nosso convite, Fábio, só frisando se é pago. Não, é tudo grato, é tudo grato. O pessoal pode ir, é tudo de graça lá, ninguém paga nada. Pois então, esse é o momento, né? Comparecer em massa para ajudar a equipe a conquistar a vitória. É isso, você acabou de ouvir e assistir a equipe Show de Bola News, eu, Fábio Leite, professor Pedro Alves, Zé Wilson Bezerra, diretamente aqui na cidade de Iatí, levando muitas informações para você. Você também pode ver todas as nossas matérias através do site www.showdebolanews.com.br, através da página do YouTube Show de Bola News, através da página do Facebook Show de Bola News Leite, como também através do Instagram Show de Bola News, a Rádio Netis, web, rádio, showdebolanews.com. Show de Bola News, só isso. E nosso aplicativo no Google Play, é web, rádio, showdebolanews.com.br, você acompanha tudo o que acontece no futebol amador de nossa região. Eu, Fábio Leite, Zé Wilson Bezerra, professor Pedro Alves, vamos encerrando a nossa jornada esportiva aqui diretamente da cidade de Iatí. Tchau. 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 Tchau.